Música Fernando Baiano colocou na frente, leva a melhor, acha o espaço, o lançamento é para o Ricardinho. Perigo na boca do gol, colocou bonito, golaço! Gol! Gol do Corinthians, Ricardinho, um golaço de perna esquerda. Boa bola, pro Edilson, olha o perigo na boca do gol, ajeitou! Gol! É do Corinthians, Ricardinho! Bola volta, Ricardinho, pode experimentar, com a esquerda, vai para o gol! Gol do Corinthians! Bola volta, com a esquerda, vai para o gol, o gol do Corinthians! Marcelinho vai jogar lá na zona de perigo, é o que acontece, o desvio! E o gol do Corinthians! Ricardinho! O River Plate, 1 a 0 para o Vélez. No estádio José Amalo Fitani, 1 para o Vélez, 0 para o River Plate. Final de jogo, quer dizer que o Vélez Sárfegos está classificado. Aliás, o River Plate está classificado para quarta-feira pegar. O Corinthians, o Palmeiras, o lançamento! Gol! É do Corinthians! O assistente vai com a pensação, ele fica longe do lance, pela direita do atalho. Aí vem o Marcelinho com o Bordão na marcação. Se bem que, por enquanto, está tudo bem com ele, ele está apitando tudo direitinho. Por enquanto. Tomara que continue assim. Edilson, boa bola na direita para o Marcelinho. Ele trombou com o adversário, ficou no chão, o São Paulino, olha o cruzamento, o Ricardinho pode pintar o gol, bateu! Gol de Ricardinho do Corinthians! 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 Gol do Corinthians! Que jogada do Edilson, que maravilha! Consciência do Ricardinho botando lá dentro! E partindo, ganhando de dois, olha o Marcelinho, o Luizão, Ricardinho bateu pro gol! Gol! Gol do Corinthians, Ricardinho! Em seu pé! E acabou com essa história que o São Lourenço não toma gol aqui em seu estádio na Mercosul! Os dois times quando saem pro contra-ataque é um Deus nos acuda! Léber, com esse gol, o Raio vai confirmando a fome de carrasco do Corinthians! Olha a chegada do time do Corinthians com o Ricardinho, toma a cara do goleiro! Gol! Ricardinho do Corinthians! Outra bola lançada lá do meio do campo, pega o atacante em posição muito melhor do que a defesa! O Ricardinho dominou, praticamente sozinho, invadiu a área! Ricardinho, domina o cara mais pro Corinthians! Tá aí pro Rincón, toca de lado pra Ricardinho, o índio tá livre lá na direita! A bola passa pela disso, o índio continua livre! A bola chega pra índio, lá vem o cruzamento, caprichou, jogou pra Luizão, subindo o toque! O-O-O A-O-O É do Coríntio! Ricardinho! De pé direito o pé que não é o bom. Luizão foi no terceiro andar. O Rogério pegou no reflexo. Ricardinho no rebote de pé direito. Os zagueiros. Boa bola dentro da grande área para o Ricardinho. Limpou, vai bater, bateu. GOOOOOOOL! O da Coríntio! Olha o Marcelinho, sempre um perigo na bola parada. O cruzamento! GOOOOOOOL! O Corinthians conseguiu chegar a mais dois gols e liquidou a partida. Saiu o cartão para o Gilmar, né, Paulo? É, ficou retardando, enrolando, fazendo cera. E o Loebley veio e deu o amarelo para ele. Olha o Edilson, tentou o Dinei, devolveu, mas saiu o gol! Olha a sobra, Ricardinho! GOOOOOOOL! 5 a 0 para o Corinthians! Ricardinho só completou depois de uma grande defesa do Carlos Germano. Ricardinho pegou a sobra, colocou lá no contrapé do Carlos Germano. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Saiu o passe, Ricardinho bateu Gol do Corinthians Ricardinho aos 20 minutos amplia para o Corinthians Aos 20 minutos agora o passe perfeito, perfeito no outro canto de Veloso Ricardinho Dois para o Corinthians Zero para o Atlético Já ganhou a grande área Sobrou para o Edu Tocou, virou Gol de Ricardinho para o Corinthians Três Dentro da área O giro perfeito de Ricardinho colocando no canto oposto de Marcos Se atropelou nas pernas do jogador Mas tudo bem Tomara que o Ricardinho faça Ricardinho correu, bateu, é gol Gol do Corinthians Ricardinho para animar um pouco a torcida no Pacaembu Insiste o Corinthians, só dá Corinthians no jogo mais de 45 minutos Kleber domina Fiz um toque mais atrás para Ricardinho Ele se livra do primeiro Tentou jogar para dentro da grande área Sobra de bola ainda do Corinthians Outra vez Ricardinho Pode experimentar da linha A bola desviou, é gol Gol do Corinthians Ricardinho, Ricardinho E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí